Doce, doce Você pode vir voando no cometa que eu sonhar Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui O pior que pode haver é você ter um piriri, oh yeah Honey, baby, oh yeah Doce, doce, viver no planeta doce Doce, doce, viver no planeta doce Aqui na terra é amargo, nem os preços são salgados Com qualquer moedinha você compra um bom bocado A vida é um brinquedo e você pode ser levado E ganha sobremesa mesmo sem ver estudado, oh yeah Joga peito, oh yeah Joga peito, oh yeah Doce, doce, viver no planeta doce Doce, doce, viver no planeta doce Gasolina é guaraná e jorra em qualquer lugar Polícia é brigadeiro e é sempre um bom companheiro O sol é um quendinho e brilha doce até o fim Nuvens de algodão doce e pirulitos no jardim, oh yeah Honey, baby, oh yeah Doce, doce, viver no planeta doce Doce, doce, viver no planeta doce Veja que vida gostosa você pode aqui levar Você pode ver voando no planeta que é sonhar Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui O pior que pode haver é você ter um pirulito, oh yeah Joga peito, oh yeah Joga peito, oh yeah É doce, doce, viver no planeta doce É doce, doce, viver no planeta doce Doce, doce, viver no planeta doce É doce, 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 viver no planeta doce Doce, doce, é tão doce, viver no planeta doce Doce, doce Viva o coração doce